Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. Meio dia e dez, boa tarde. Nós estamos chegando. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia vinte do mês de março do ano de dois mil e dezessete. Agradecendo você que nos acompanha, desejando-lhe uma excelente segunda-feira, consequentemente, uma semana de muitas realizações. Estamos abrindo aqui os trabalhos no programa Rádio Comunidade. É um programa onde a gente tem a oportunidade de tratar de assuntos que vão de encontro com os anseios da nossa querida comunidade. De forma especial, a patrocinência, né? Mas são assuntos pertinentes também, de forma especial também, aos nossos municípios vizinhos, né? Pois é, então, hoje, vamos falar de religiosidade. Olha, pra você que está nos acompanhando na net, Brasil, mundo afora, muito obrigado. Você que está aí através da sintonia 560, muito obrigado também pela audiência aqui com o Rádio Comunidade. E hoje estou recebendo com muito prazer para bater um papo conosco e levar informação para você. O paroco da paróquia de São José está conosco aqui, o padre Eduardo Rezende dos Santos. Ô, padre, seja bem-vindo. É pra nós um prazer podermos ter a oportunidade de recepcioná-lo aqui. Da última vez eu tive a oportunidade de estar indo lá no escritório da paróquia. E hoje você está ao vivo conosco aqui nos estúdios. Boa tarde, sua bênção. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Boa tarde. Alegria nossa de estar sempre evangelizando, levando a palavra de Deus, tendo a colaboração de vocês. Tá certo. E nós vamos falar, inclusive, de forma especial, sobre o padroeiro da paróquia, onde o Grupo Difusora de Comunicação está inserido, que é a paróquia de São José. Ontem foi dia 19 de março, né? Muita gente, inclusive até através das mídias sociais, teve a oportunidade de se manifestar, dizendo que era dia de São José. E algumas pessoas até foram pegas de surpresa. Nossa, o tempo tem passado tão rápido, né? Muita gente pensando. Poxa, mas hoje o dia de São José realmente foi o último domingo, dia 19. E nós vamos saber do padre, né? Como é que estão os preparativos para as celebrações, enfim, do padroeiro. Ô padre, a festa, celebração, comemoração, o que está sendo preparado? Isso, dia 19 de março, né? A igreja celebra São José. Mas como São José é um santo discreto, ele sempre é celebrado no período quaresmal e o domingo, né? Esse ano, dia 19 de março, caiu no domingo, então o domingo da quaresma, ele tem uma precedência na celebração. Então a igreja transfere para uma data próxima, né? Para celebrar a memória, a festa de São José. Então hoje, dia 20 de março, nós estamos celebrando o nosso padroeiro de uma forma solene. Hoje às 19 horas nós teremos a Santa Missa com a participação das pastorais, dos movimentos. E a renovação carismática católica vai estar preparando para nós a liturgia da Santa Missa. E nós teremos depois a bênção para as famílias. São José, né? Que cuidou da Virgem Maria, que cuidou do Menino Jesus. É o padroeiro das famílias, né? O patrono das famílias. O guia, o guarda da família de Nazaré. É aquele que também é chamado a guiar as nossas famílias para mais perto de Deus. Então nós vamos estar dando a bênção para as famílias depois da Santa Missa de hoje. Tá certo. E vai ser na Igreja Matriz de São José. Isso, na Igreja Matriz de São José. E segue as demais celebrações da paróquia, padre, para o dia de hoje? Ou vai ter alguma comunidade que não terá a celebração? Não, vai ser na Matriz de São José, né? E vai transcorrendo normal aquilo que é a caminhada da paróquia. Tá certo. Então hoje às 19 horas, não só os paroquianos, né? Mas os devotos de São José, que são todos convidados? Isso, né? Todos os devotos, os fiéis católicos aqui de Patrocínio, quiserem participar com a gente da Missa de São José. Daí a bênção das famílias e depois os festeiros que já estão dando andamento na festa de São José, que vai ser do dia 28 de abril ao dia 7 de maio. Às vezes vão estar fazendo algumas promoções depois do término da Missa, justamente para estar angariando alguns fundos para a festa. Então já vai ter alguma movimentação lá. Um caldo, um pastel, o pessoal pode preparar também, que depois vai ter uma parte social. Tá certo. E aí muita gente pergunta, e eu creio que as pessoas já devem até perguntar para o senhor, padre, por que não celebrar São José na data certa? Sim. Vem de encontro justamente com o domingo da quaresma, foi o terceiro domingo do tempo da quaresma. E o tempo da quaresma, ele tem uma precedência na liturgia, tem toda uma sequência na liturgia. E a partir desse momento a gente coloca São José no dia 20, porque, para não ficar sem lembrar da memória desse grande santo, do esposo da Virgem Maria, aquele que conduziu a Sagrada Família em fuga para o Egito, aquele que de repente foi a proteção, o amparo e o guia da Sagrada Família. São José que sustentou toda a Sagrada Família de Nazaré. Então é um santo humilde, discreto, silencioso, nós não temos tanto escrito sobre ele na Sagrada Escritura, mas nós podemos perceber, pelo silêncio, pela humildade, pela obediência, o projeto de Deus aconteceu a partir do sim, da missão de São José. Ele se tornou o responsável pela Sagrada Família, como pai e como esposo, pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria. A gente pode até perceber, quando o anjo de Deus vem, ele poderia se dirigir à Virgem Maria, a cheia de graça, a escolhida de Deus, mas ele se dirige a José, justamente por essa responsabilidade que José tem sobre a Sagrada Família. Na apresentação do menino Jesus no templo, a gente percebe que José é que faz todo o papel de pai, aquele que conduz a família. Quando a apresentação de Jesus e José é aquele que vai colocar o nome do Filho de Deus. Então, assim, toda essa parte de pai, de família, São José cumpre. E assim, na humildade, no silêncio, acontece a missão de São José. É uma pessoa que, escolhida por Deus, tem a missão de trabalhar, de guiar a família de Nazaré, de fazer o plano de Deus acontecer, o reino de Deus acontecer. Então, hoje nós não poderíamos deixar de celebrar com louvor. A igreja tira as vestes de penitência, o roxo da quaresma, e coloca o branco da festa. É um dia festivo, dentro da quaresma, um dia festivo, um dia para celebrar, esse que se doou totalmente, se entregou, para que o projeto de Deus se acontecesse, para que a encarnação do Filho de Deus acontecesse de uma forma tranquila, serena, para que os passos do Filho de Deus pudesse ser protegido, desde criança, aqui na Terra. Bom, Padre, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, sejam aqui em patrocínio, até mesmo nas cidades circunvizinhas, Brasil, mundo afora, e que são devotas de São José. E o senhor falando aí da parte social, enfim, da movimentação em celebração, ao dia de São José, ao padroeiro da paróquia. De repente, alguma pessoa queira contribuir de alguma forma. É possível? Como é que a paróquia se organiza também dentro dessa situação? Ou talvez com a doação de produtos para que seja realizado o caldo, enfim? De que forma a igreja recebe e vê esse tipo de prontidão por parte dos devotos? Ah, sim. Isso é bom, né? Os fiéis sempre têm uma generosidade grande em colaborar com as obras da igreja. E na festa nós estamos, sim, recebendo todo tipo de doação, seja para essa parte da alimentação, né? Da parte social ali das barraquinhas. E pode estar sempre deixando o escritório, né? A contribuição. As pessoas que, de repente, fazem até um voto com São José, né? Tem uma promessa com São José. Então, pode estar procurando o escritório, deixando ali a sua colaboração. Então, ela vai ser bem acolhida e vai estar sendo empregada para que a festa, né? De São José, a parte social, possa estar acontecendo lá do período do dia 28 de abril até o período 7 de maio. Tá certo. Padre, falando em contribuir com as obras da igreja aqui, na comunidade, de certa forma especial, a paróquia São José, tem a questão do dízimo. Então, diariamente, após as celebrações, sempre tem pessoas para acolher? Porque a gente vê, volta e meia, talvez uma pessoa, aí eu queria me tornar um dizimista, de forma especial, da paróquia de São José. E não sei como. Terminando as celebrações, sempre tem pessoas ali para acolher? Sim, sim. Tem um grupo da pastoral do dízimo. Tá sempre ali na mesa da partilha, né? Esperando. Seja aquelas pessoas que devolvem o seu dízimo, contribui com a caminhada da paróquia, né? Seja a parte da dimensão da evangelização, seja a parte da manutenção do templo, né? Sempre tem esse pessoal. E eles sempre vão conscientizando, né? Os próprios fiéis e qualquer outra pessoa que queira devolver o seu dízimo, a sua contribuição ali na paróquia. Então, sempre, em todas as celebrações, né? Nós temos as celebrações na terça-feira, às 19 horas, na sexta-feira, às 19 horas, e no domingo, às 19 horas. Então, nesse período, tem sempre os agentes da pastoral do dízimo, lá de plantão, acolhendo, orientando e mostrando essa realidade do dízimo como evangelização, como manutenção do tempo, como forma de o projeto de Deus acontecer. Representa a contribuição daquele que percebe o amor de Deus. Eu me sinto amado por Deus. Eu me sinto acolhido por Deus. Eu tenho uma comunidade, um espaço celebrativo. Então, eu vou retribuir esse amor de Deus, contribuindo com os meus bens materiais para que a evangelização aconteça, para que a parte celebrativa possa acontecer. Então, é uma consciência de quem se sente amado. Então, consegue contribuir com uma parte material da sua vida para que a evangelização aconteça. E é aberto? Cada pessoa escolhe a quantidade que ela tem em condições de estar doando? Sim, sim. É sempre livre. É uma doação livre. Aquilo que vem do coração. O dízimo, na Bíblia, quer dizer 10%. Mas, a gente percebe que é aquilo que o seu coração fala. A quantidade, aquilo que você pode dar naquele momento. Então, não tem uma quantia estipulada. É aquilo que o seu coração pede. É aquilo que você pode doar, percebendo o amor de Deus na sua vida. Padre, nós estamos em pleno período quaresmal. Eu até em off aqui, antes de começarmos o programa, eu conversava com o senhor. Porque a gente via na quarta-feira de cinzas, igrejas cheias, né? Pessoas até do lado de fora e tal. E nos demais dias, talvez, aquela quantidade de pessoas que vão na quarta-feira de cinzas, talvez até dá uma disseminada. Ou seja, não é aquela quantidade. Quando certo, pelo menos no meu ponto de vista, seria que as igrejas estivessem a cada dia mais cheias, né? De que forma só vê essa movimentação? E aqueles católicos que, porventura, acreditam que ir à missa no período quaresmal, a importância é só na quarta-feira de cinzas. É sempre a dificuldade que a gente enfrenta, né? As pessoas que, de repente, têm uma concepção mágica da religião. É só os momentos. Mas a religião é sempre um caminho, né? O caminho que a gente precisa percorrer com Jesus Cristo. Um caminho que vai dando sentido para a nossa vida. Então, a quaresma, com a abertura das cinzas, é sempre um momento que atrai, seja pelas cinzas, pelas orações, pelo sentido quaresmal, né? Que chama mais a atenção. Mas todo tempo é tempo de rezar. Todo tempo é tempo de praticar a caridade. Todo tempo é um tempo de você se mortificar para perceber a graça de Deus. Quando a gente consegue fazer pequenos sacrifícios, a gente consegue perceber a grandeza do amor de Deus na nossa vida. Então, é justamente despertando, né? Não só para esses grandes momentos, seja a quarta-feira de cinzas, seja a Páscoa, seja a festa de um padroeiro. Mas é o caminhar, né? Junto com Jesus Cristo. O contato com a Palavra de Deus que vai formando o nosso coração, que vai nos ajudando a ter um discernimento, seja diante das dificuldades da vida, seja nos relacionamentos pessoais, seja no local de trabalho. Ter sempre uma postura cristã. Formar o coração para aprender a viver com Deus nesse mundo, caminhar aqui feliz. e um dia encontrar a plenitude da vida no céu. Mas é sempre um caminho com Deus. Tá certo. Outra coisa que eu até conversava com o senhor Inhofe aqui, muitas pessoas acreditam que tem que jejuar durante o período quaresmal. Passou a sexta-feira santa, o sábado, e considerado como sábado de aleluia, ele não é um sábado santo. É um sábado onde as pessoas podem colocar em prática tudo aquilo que elas, de certa forma, deixaram de lado durante o período quaresmal. É assim que a igreja realmente pensa, Padre? É isso que deve se fazer? É sempre esse perigo da extravagância, né? O perigo de, de repente, fazer 40 dias de jejum e depois extravasar, seja na alimentação, seja em qualquer outro sentido. Então, a igreja orienta que a virtude, ela está sempre no meio, né? O jejum como uma forma de estar percebendo a graça de Deus, a vida de oração como perceber essa graça de Deus. Não só deixar para o final de tudo, para estar extravasando, mas levar de uma forma serena e que o jejum possa se converter numa caridade. Por exemplo, se eu deixo de comer um doce, se eu deixo de beber um refrigerante, se eu faço qualquer outro tipo de abstinência, eu sou chamado a converter esse jejum em uma obra de caridade, né? Fazendo a doação para uma entidade de caridade, levando para uma família carente. Então, aquilo faz o meu jejum ter um significado. Faz o meu jejum ter um valor diante de Deus. E não só algo intimista. E ajuda até mesmo a evitar isso, né? Porque se eu consigo fazer uma doação para uma pessoa necessitada, eu não vou deixar para comer tudo depois, lá no sábado santo. É sempre o momento que você vai aprendendo a caminhar, vai aprendendo a lidar com certas situações. A religião, ela não é algo mágico, não é algo extraordinário, miraculoso. A religião quer nos inserir num processo ordinário da vida, aquilo que é mais simples, viver bem, viver feliz. Então, a virtude, ela está sempre no meio. Nem tanto no céu, nem tanto na terra. Mas perceber aquilo que nos ajuda a viver bem, viver com discernimento, pautar as nossas ações num compromisso, né? Com os irmãos. Tá certo. Bom, Padre, nós temos exatos dois minutos. Nesses dois minutos, vou até pedir para que o senhor deixe a mensagem de São José aos católicos, que nesse momento nos acompanham, sejam eles paroquianos aqui da São José ou não. E de antemão, agradecê-lo, né? Por ter tirado esse tempinho em plena segunda-feira, até dizer que é um dia de descanso da maioria dos padres aqui da nossa comunidade. Mas o senhor tirou um tempinho para vir aqui conversar com a comunidade e falar da importância de São José para todos nós, católicos. Nós que agradecemos, né? O apoio da Difusora, agradecemos essa colaboração e levar, né? A palavra de Deus, levar aquilo que é o Evangelho para que todos possam acolher mais Jesus Cristo. E nesse período da festa de São José, deixar o convite para estar participando com a gente, seja no período da festa social, seja hoje, nessa missa que nós vamos ter em honra a São José, dia que a igreja volta para lembrar a memória de São José e pedir a São José que possa proteger todos os pais de família, possa guiar todas as famílias numa maior compreensão do Evangelho, para que, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, as famílias possam encontrar essa luz, essa esperança em tempos difíceis, principalmente para a vida familiar, encontrar nesse santo que soube ser doação, soube ser uma luz na vida da família de Nazaré, ser luz na vida das nossas famílias também. Amém! Hoje às 19 horas. Hoje às 19 horas na Igreja Matriz de São José a missa, logo seguida a bênção para as famílias e depois o movimento dos festeiros lá com caldo, pastel. Tá certo. Bom, hoje o nosso entrevistado, Padre Eduardo Rezende do Santos Paroco da Paróquia de São José. A todos um abraço, boa tarde, amanhã, meio-dia e dez, de volta com o Rádio Comunidade.